Só pra isso, camadas e camadas de panqueca! Nem pra alguns dos nossos amigos, pelo menos! Mark tem a maior filha de todas! E pra Val, só uma! A máquina de xarope! Manda bala! Só isso? Essa coisa tá quebrada? Não, Val! Você só tem uma sorte horrível! Elsa, sua vez agora! Beleza! Aí sim! Delícia de geleia de doce de morango! Ai, Elsa, isso é incrível! Aproveite! Mark, sua vez! Garotas, ideia? Sim! Elsa move a máquina sobre o Mark! E ele fica super melado! Vocês são hilárias! Sinto muito, Mark! Ah, cara! Chantilly também? Dureza! Vamos pegar algumas toalhas pra você, ok? Quando isso vai acabar? Minhas pantecas! Ai, tadinho do Mark! O que tem aí? Abre! Yummy! Hora do donut! Elsa, não se segure! Hum, isso foi demais! Que pilha doce! Perfeito! Nossa! Que torre! Val, isso parece delícia! Tão alto! Coloquem seus doces no poste! Mas a Elsa comeu o seu donut! Elsa não pode jogar! Pensa! Pensa! Vamos cozinhar! Rápido! Antes que o tempo acabe! Farinha! Massa! Você conseguiu, amiga! Use seus poderes de super velocidade! Aham! Assi eles agora! Incrível! Talvez dê tempo! Voilá! Elsa, você é demais! Agora vamos ganhar um jogo de azar! Por favor, só não coma! Vai! Vai! Isso! Elsa tá prestes a vencer graças às suas habilidades super rápidas! Vocês acreditam nisso? Último! E ela termina em tempo recorde! Elsa vence! Voilá! Parabéns, mocinha! Você é demais! Abram suas bandejas! Val! Doce! Mas é tão pequeno! Ah, cara! Elsa! Uau! Você deu sorte! Muita sorte! Torre doce líquia de docinhos de coco! Tão gostoso! E olha! Molho de doce rosa! Uma forma perfeita de decorar! Pode jogar, baby! Hum! 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 Olha só pra isso! Por favor, não nos faça esperar! Dá uma mordida na sobra-prima! Mark! Uau! Bola gigante de doce! Isso supera até a torre da Elsa! Eu me sinto mal pela Val! Mark, mostra pra gente! Que incrível! Uma cúpula de coco! Por que você não abre? Sim! Boa ideia! As surpresas continuam chegando! Um arco-íris dentro! Quão legal é isso? Sortudo! Ah, Val! Ideia! Uma bola de pingue-pongue! Vamos fazer um doce isca! Não esqueça de encher ele com o soro de brincadeira! Muah! Ih! Rola, rola, rola! Bem desse jeito! Tem que colocar o coco! Aí sim! Parece delicioso! Eu acho que deve bastar! Parece o de verdade! Bom trabalho, Val! Oh, Mark! Experimente esse! Mark não nega doces nunca! Hum! Ah! Ah! A gosma azul misteriosa! Muito bom! Pegou ele direitinho! Agora ela vai levar esse doce! Obrigada, amigão! Hum! Tão bom! Sinto muito, Mark! Mais sorte da próxima vez! Uau! Torre de batatinhas! Ah, Kate! Isso é incrível! Você com certeza vai deixar a senhorita Lully pop com inveja! Que dizia, olha só pra aquela mera batata frita! Ah, bem! Aproveitem, meninas! Om, nom, nom! Acabou! Hã? Que? Que a força esteja com você! Ah, Kate! Suas batatinhas são torradas! Bom trabalho, Lose! Ah! Om, nom, nom! Ah! Como você fez isso? Kate? Ah! Pega! Ah! Quem vence come batatinha frita! E pronto, pessoal! Animal! Pilha de refri! Tão mega refrescante! Lully, você precisa começar! E pra Kate? Bem, vamos só dizer que ela precisa ser capaz de fazer isso render! Mesmo assim, seria bom ter aquela pilha! Ainda mais se você tem esse copo enorme pra fazer um super drink! Lully, eu gosto do jeito que você pensa! Ah, cara! Ah, cara! Kate? Pra que servem esses óculos estranhos? Você consegue beber com seus óculos? Tecnologia, cara! Ok, Lull! Acho que você chamou a atenção da Kate! Ideia! Pasta de dentes? Ai, seus! Direto pro refrigerante de laranja da Lully! Hã? Lully! Suas mãos! Elas tão mudando de cor! Ah! Lully tava querendo um novo visual de qualquer maneira! Minha nossa senhorita! Minha nossa senhorita! Você tá incrível! Hã? Ai, não! Isso definitivamente não deu muito certo! Ah! Sobre aqueles... Óculos legais! São bolas de gelatina? Ah, sim! São sim! E a Lully tem um monte! Hum! Já a Kate nem tanto! Qual você vai escolher? Uva? Um sabor clássico! Da hora! Kate, pense! Ok! O que essa garota tá planejando? Espere um segundo! Essa é uma máquina de algodão doce! Tudo que você tem que fazer é espremer o sabor! O resto é moleza! Ou sim! Vai, Kate, vai! Aí está, pessoal! Toda essa fofura em um único doce! Essa garota é uma mestre no trabalho, sério! Lully, olha só! Hã? Ou sim! Ideia número dois! Pegue um copo d'água e prepare-se pra fazer o shake mais bonito! Mais legal de todos os tempos! Uou! A mudança é quase instantânea! Adicione chantilly também! Ai, minha nossa! Você tá me deixando com inveja! Agora, toma um gole! Lully também gosta do que vê! Me dá isso! Oh yeah! Vamos começar essa festa! Ela tá usando todos os doces de uma vez! E agora, vamos ver como ficou! Vai! Ai, cara! Você estava sobrecarregado! Lully! Essa garota tá sendo transformada em uma teia de doces fofos e nuvenzinhas! E a Kate é a nossa aranha atrevida! Ha! Sinto muito, Lully! Xiz! Waffles! Sinto muito, Dan! Lully tem a super pilha de hoje! Ah, é! Oh, cara! Sim! Parece que Danny tem um plano! Despeje o chocolate delicioso! Aí sim! Agora, a Shmallows! Doce super fofo! Mas não vai se comparar com a deliciosa pilha de waffles da Lully! Ela tem muito com o que trabalhar, isso é fato! Hum! Marshes? Isso! Além disso, doces de arco-íris! Ai, pobre Danny! Não tem como ele competir com tudo isso! É incrível! Ah! Dá uma olhada, amigão! Agora, meus amigos, é a tão aguardada hora do sabor! Yummy! Danny, aproveite! Parece que os nossos amigos tão felizes! Até... Bem... Até o Danny ver o lanchinho da amiga! Uou! Não se preocupe! Vai, bichinho, vai! Ah! Não, não! Vaza! Sai, sai, sai! Ai, minha nossa! Eu acho que você tá bem, Lulls! Hihihihihihihi! Perum pouco! Danny! Mas não se preocupe! A Lully com certeza vai se vingar! Ha! Ah, Danny? Ah! Minha moça! O que nós fazemos? Tubo pop pro resgate! A sobra! Bem-vindo de volta, amigo! Ei, pessoal! Pirulito da hora, Louie! E olha! O máximo de chocolate! Aproveite, amigo! Isso parece absolutamente maravilhoso! De novo, de novo, de novo! Louie! Não tem jeito dela conseguir xixar! Nope, sem chance, amiga! Acho que teremos que seguir o caminho mais difícil! É, isso não tá funcionando pra mim! Danny, caraca! Isso é enorme! Sério! E tá mais saboroso do que nunca! Louie, você tem uma ideia? Vamos furar! Ela abre um buraco na preciosa Nutella do Danny! Oh, cara! E agora conecte o seu tubo pop! É tão simples quanto um, dois, três! Você conseguiu! Aí vem! Oh, sim! Tão da hora! Agora o seu pirulito pode ficar com bastante chocolate gostoso! Mas eu não acho que o Danny vai deixar você se safar disso por muito tempo! Ladrões de doces não são bem-vindos por aqui! Vamos lá, cara! Corte esse tubo! Yá! Ah, isso definitivamente não deu certo! Ai, minha nossa! Que bagunça! Danny! Uou! Super bolo! Sinto muito, Dan Dan! A Loli tá se dando bem hoje! Enquanto isso, o pobre Danny ganha um mini bolo! E, cara, ele tá perdendo! Ok, ok! Aproveitem vocês dois! Oh, cara! Esses aí tão realmente mandando ver! Uh! Ah! Tão gostoso! Hã? Você quer um pouco do mega bolo da Loli? Em seus sonhos, mané! Uh! É pra valer! O que temos aqui? Parece que teremos uma baita aventura! Loli, amiga! É melhor você tomar cuidado! O senhor D tá aí pra ganhar! Ha! Ah! Mandou bem, cara! Minha nossa! Montanha de sorvete! Tô pronta pra fazer uma caminhada aí! Ha! E pra Julie? Ai! É que um piti-piquinho! Pobre Jules! Carrie se deu muito bem, hein? E saca só! É hora de... Sim, sim, sim! Sanduíche de chocolate com sorvete! Aposto que nunca comeu nada tão doce antes, hã? Aproveite! Brrr! Congelamento de cérebro! Ah! Mas isso não vai impedir nossa amiga por muito tempo! Vamos de novo, de novo, de novo! Tão gostoso! Ah! Nham, nham! Mua! Beijo do chefe! Mua! Julie, teve uma ideia? Soltou de ouvidos! Etapa 1 Derreta seu chocolate! Okie dokie! Tem mais de onde esse veio? Ok, entendi! O que agora? Só espere pra ver! Tantas cores! Da hora! Pegue seu pirulito e xuxi! Obtenha suas camadas agradáveis e suaves! Bingo! Isso parece delicioso, Jules! Gira, gira! Uou! Hã? Tão frio! Julie! Ela tá congelada! O que significa? Só tenho uma maneira de recuperar ela! Cubra ela com chocolate quente! Ai, minha Nossa Senhora! Bem-vinda de volta, mocinha! Sinto muito por essa bagunça! Mó! 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 Que vergonha! Uma mega pilha de donuts? Que animal! Jules concorda! O dela é tão não impressionante! Droga! Gire a roda da fortuna! Não acredito! Julie primeiro! Gira, gira! Vamos ver! Cebolas! Cebolas? Como se esse dia não pudesse ficar pior! Ah, tá bom! Um desafio é um desafio! Ih, pobre Juju! É a vez da Carrie! O que ela tirou? Marshmallows! Golaço! A sorte dessa garota é impressionante, sério! Daora demais! Jane, vai de novo! Por favor, seja bom! Meias! Ai, tadinha! A não ser que... O que ela vai fazer com essas meias fedorentas? E você não vai acreditar no que a Carrie tirou! Isso mesmo! Molho de chocolate! Julie, nem olha, amiga! Oh, senhorita Carrie! Parece tão bom! Hum! Jane, última rodada! Por favor! Troca! Troca de bolos! Ha! Uh, parece que o jogo virou! Mas Carrie não vai desistir tão facilmente! Uh! Você vai se arrepender! Ah! O que é isso? Alguém não tá cumprindo as regras do desafio? De jeito nenhum! Você vem comigo, senhorita! Não! Tchau, tchau, Carrie! Olá, mega bolo! Bom trabalho, Jules! Aproveite! Uh! Tão gostoso! E aí? Aperta esse botão! Bam! Bolo, bolo, bolo! Minha nossa! Julie, você tem que tentar! Ok! Ah, cara! Sem problemas! Um bolo é um bolo! Mas o bolo da Carrie é o melhor bolo! E tá prestes a ficar ainda mais gostoso! Adicione o chocolate! Uau, uau! Tô de queixo caído! Essa é a coisa mais linda que eu já vi! Ah! Uh! Incrível! A Julie pode tentar? O que foi, Carrie? A Julie não pode ter aquele chocolate até que você termine? Puxa, isso pode demorar um pouco! Vamos tirar um cochilo! Boa noite! Hã? Ela ainda tá nessa? Nossa Senhora! Precisamos bolar algo! Ok! Tudo que precisamos fazer é girar um pouco o relógio! Só algumas horas devem resolver! Uau! Super criativa, Julie! Agora que viajamos através do espaço e tempo, vamos perguntar se podemos pegar um pouco de chocolate! Claro! Sinto muito, sinto muito! Aham! Exatamente como pensei! Vocês estão me zoando? Carrie pegou tudo menos uma gota de chocolate? Que mancada, Carrie! E a Julie tá se vingando de uma forma ou de outra! Biam! Uau! Não, não, não! Muito bem, mocinha! E agora vamos pegar um pouco do nosso bolo, né? Absolutamente que sim! Aproveite, Senhorita Jay! Você mereceu hoje! E Carrie, vamos nos limpar! Deliciosos arco-íris! Só o melhor pras nossas meninas! Ah! Torre de doces! Que sorte! Kate definitivamente tem o doce mais legal de todos! Pode crer! Manda ver! Delicioso! Nom, nom! Muito legal, né? Sim! Vocês duas deveriam tentar! Carrie tá nessa! Uuuh! Ela coloca sua refeição colorida num prato! E divide com base na cor! Fantástico! Continue assim! Tão satisfatório! Vamos, dê uma mordida! Você merece! Kate, eu sei que é legal, mas é hora de desmontar essa super torre! Ela despeja direto na mesa! E agora um pouco de ação! Vai em frente! Panquecas doces! Ah, sim! Todo tipo de cor brilhante! Pegue e enrola! Oh! Tô sem palavras! Uau! Você nunca viu nada parecido com isso antes! Uma flor doce! Muito bonita! Você é incrível, Kate! E com certeza vocês duas podem dar uma mordida! Você é a melhor! Uma verdadeira artista! Hora da melancia, senhoritas! Ah, sim! O lanche perfeito pro verão! Bem, isso foi fácil! A parte de cima saiu facinho! Agora peguem essas colheres e vamos cavar! Hum! Tão crocante! Suculento! Divertido! Ah! Kate! Por que você não se junta a nós? Vai lá! Pega uma colher! Colher gigante! Oh, jovem! Agora tá sério! Isso é incrível! Elas tão realmente limpando esse bonitão! Mas é difícil competir com aquela colher grande! Iu! Mais! Tracy conseguiu! Que tal a gente encher de refri? Ah, e sim! Eu gosto de onde isso tá indo! Incrível, né? Não seja tímida! Quanto mais melhor! E agora, nós vamos decorar esse super refrigerante! Ai, sim! Você sabe qual doce deixa tudo melhor? Todos! Hum! Esses ischmelos vão cair perfeitamente! Pode servir! Uau! O que você acha? Incrível, né? Mentos? Eu não tenho tanta certeza! Kate, não! Kate! Desastre em três, dois, ahn, um... Tentamos te avisar, Kate Kat! Os efeitos do refri em mentos... Bem, a bagunça fala por si só! Muito bem, senhorita! Pilhas e pilhas de pizza pra Dona T! É assim que a gente gosta, claro! Tão legal! Uma mísera fatia pra Carrie! Droga! Isso não é nada pra nossa amiga esfomeada! Ah, que saco! Bingo! Bingo! Enquanto a Carrie trabalha em seu plano de mestre, Elsa se delicia com uma maravilhosa fatia de peperoni! Sim, sim! Carrie planeja fatiar em todas as direções! De que adianta um monte de fatias minúsculas pra você? Vamos ver! Tá organizado em círculo! E agora que a magia comece! Bota o casaco! Ok, doutora C! Vamos agitar! Ah, sim! Super soro XYZ! E fundido com os minerais mais raros! É muito raro! Uou! E aparentemente tem habilidades de super duper dimensionamento! Essa coisa cresceu dez vezes! Aproveite, Carrie! O soro também dá um sabor especial? Vendo que a Carrie tá repetindo, eu imagino que sim! Essa menina é uma química do mais alto grau! Deixe um pedaço pra essas duas manés, beleza? E talvez uma fatia gigante pra sua narradora favorita! Amigas, o que tá rolando? Tracy! Nenhum único doce pra nossa amiga! Urgh! Mas muito pra Elsa e pra Carrie! Principalmente pra Elsa! Tão gostoso! Carrie, vai nessa! Experimente alguns! Esses tem amendoim neles! Favoritos! Um copo? Pros chocolates, claro! Boa ideia! Pode servir! Isso com certeza parece delicioso! Eu que o diga! Mais, mais! Tão saboroso! Isso, isso! Quase no topo! Agora, bora beber! Vai com calma! Que doideira! Pobre T! Hã? Esquece tudo que eu acabei de dizer! T! T! Corte ao máximo! Isso é tão legal! Você consegue chegar no topo? É de tamanho humano! Melhor até! Nossa! Imagino que não seja uma tarefa fácil de carregar! Experimente! Nossa! Isso é bom! Aí sim! Ideia! Elsa arranca o doce das mãos da T! E agora, bombeie! Adeus! Ai, cara! Preparada? Seu doce gigante explode em milhares de pedacinhos minúsculos! Tão legal! Todo mundo sente o gosto! Obrigada, senhorita! Ei! Salgadinhos gigantes! E pequeninos! Carrie não teve sorte nessa! Esses são realmente minúsculos! Ah, bem! Elsa tá com o tamanho médio! E ela tá feliz! Contanto que ela não pegasse o azul ali! Hum! Tão saboroso! Picante! Tracy ficou com o saco maior! E a nossa amiga tem gostos únicos! Ela gosta de comidas tão picantes que depois de comer as suas papilas gustativas vão ficar implorando por dois, três dias úteis de folga! Ai, cara! Isso vai ser algo completamente diferente! A garrafa inteira? Agita isso! Vamos lá, amiga! E feito! Abra! Explosão e quebrar! Estamos brincando com o fogo aqui, literalmente! Ela realmente vai comer isso? De jeito nenhum! Tê pega um chip e... Come! Aí vem! Se protejam! Temos um dragão cuspidor de fogo por aqui! Isso é loucura! Carrie joga fora suas batatinhas! Espera um minuto! Bomba! Não foi um mau negócio, amiga! Olha essa coisa gigante! Bota as outras no chinelo! Hora da batatinha! Sim, senhora! Elas são gigantescas! Sério, é maior que o rosto da Carrie! Aproveite, amiga! Você tem muito o que fazer! Super, duper delicioso! Beleza, meninas! Vamos comer! Minha nossa! Isso é um mega hambúrguer! Mel? O que você tá... Oh, não! Slim! É um pássaro! É um avião! É uma refeição deliciosa! Médio pra Jessie! Oh, cara! Você é muito chique, amiga! Vamos lá! Vamos lá! Então, ahn... E o guardanapo é pra quê? Ok, LOL! É com você! Mas como? Essa é a questão! Oh! Isso sim é, Rocky! Hora da refeição, Ogra! O Gah! Se protege! Apresentando... As consequências! Pois é, Lowly! Espero que tenha conseguido o que queria! O sanduíche perfeitamente cortado! Mas a que custo? Oh, Lowly! Abram, meninas! Olhos? Ai, minha nossa! Isso vai ser divertidamente gostoso! Uau! Especialmente pra Mel! Você tem um exército inteiro desses caras! Mãos! Sem mãos pra Jessie! Uf! Isso vai ser dureza! Ah, de que adianta! Hã? Ah! Duas pra Mel? Uma pra Jessie! Sem problemas! É só fazer um clássico espetinho de olho! Booyah! Booyah! Bom demais! E sem falar que é fácil de comer! Hum! Tudo bem, Jay! Beleza! Ninguém disse que é o desafio sem pés! Isso! Isso! Não tão rápido, espertinha! As regras incluem pés também! Que saco! Gah! Uf! Agora isso sim é dureza! Mas não pra Mel! Hã? Tchau! Uma ajudinha? Ela tá engasgando! Ah! Ux! Jess! Olha! Ouch! Ai, cara! Au! Eca, gente! Eca! Oi, meninas! Prontas? É hora da coca! Aí sim! Olha da Jess! Sinto muito, Loli! Você tem a Minnie! Vamos aproveitar! Eu gosto do som disso! Yum! O que é isso, Loli? Tem que aproveitar o sabor? Hahaha! Hahaha! Ok! Ideia! Soltou do ouvidos! Passou! Pra! Não acredito que funcionou! Ela encheu o seu refrigerante? Passou assim! Bem! Parabéns, Loira! Aproveite o seu refri ilimitado! Oh, cara! Beba, beba, beba tudo! Ai, sim! E ela quase acabou? Como? Essa menina deve ser um saco sem fundo! Hã? Loli! Ou devo dizer, menina coca! Lousa! É incrível! Hã? O quê? O que? Mentos? Pera! Bomba! Ai, cara! Leção compreenda! Eu tenho um mau pressentimento sobre isso! Três, dois, um... Lançamento! Boa viagem! Pizza! Yay! Muita pizza! Sem pedaços pra ser exata! Não é justo! Leila não perde tempo! Parece tão bom! Tô com inveja! Vamos ver o que você tem aí, Mary! Um pedaço de papel com uma foto de pizza? Isso não é justo! Bobinha! Hahaha! Uou! O que é isso? Daora! Uma impressora de pizza! Como será que isso funciona? Você tá fazendo cópias? Uh, saquei! A impressão da pizza realmente pega sua pizza de papel e cria uma pizza de verdade! Yum! Leila tá quase terminando! E a dona Mary tá só começando com as suas impressões! Quer dizer, pizzas! O cheiro é tão bom também! Mary fez uma pilha de pizza! Você tem mais uma na impressora? Yummy! Aproveite, amiga! Yum! Macaroons, meu favorito! Leila não perde tempo! Super entendo ela! Hum! É melhor usar as duas mãos pra todos aqueles macaroons! Hum! A pobre Mary só tem umzinho! Mas ela tá de olho no estoque da Leila! E claro que a dona Mary tem um plano! Ei! Da hora! Você tem eletricidade no seu macaroon, amiga! Uou! Esfregar os dois criou um imã de macaroons! Tão esperta! Agora você pode roubar cada vez mais guloseimas da loirinha! Quem é a rica agora? Ei! Até o último! Ah não! Uma explosão elétrica! Isso é muita fumaça! Você tá bem, amiga! Parece que agora você também tem alguns poderes elétricos especiais! Uma torre de motela dourada! Yum! Todos eles parecem tão bons! E cheira divino também! Ela é tão sortuda! Pelo menos você tem um, gata! E o original também é muito bom! Como tá, Leila? Ahaha! O meu é o melhor! Sim, o dourado é o mais caro! Não se preocupe, Mary! Princesa loira tá em outro mundo desfrutando seu docinho! É melhor você comer rápido antes que ela volte pra esse planeta! Ahaha! Olha a ruiva mandando ver! Ei! O que tá acontecendo? Parece que a motela dourada é feita de magia! Você tá rica, Mary! Eu amei o seu vestido, a coroa e... Os seus dentes de ouro? Ei, o que tá acontecendo? Como você tá rica? Isso mesmo! Segurança? Sim, senhora! Uou! O segurança trouxe os docinhos! Você deveria me servir! Bem, loira, parece que temos outra princesa na cidade! E ela definitivamente venceu esse desafio! Hahaha! Três bandejas! Abram! Hahaha! Uh, chocolate gigantesco pra Carrie! Tão delícia! Ocupa a tela inteira! Danny? Só um tamanho normal pro Danny! Sem problemas! Ele tá feliz com tudo que tem! Ai sim, baby! Tão extraordinariamente delicioso! Hum! Sim! Rina! Hã? Que pequenininho! Parece que a Carrie foi a vencedora aqui! Pega esse chocolate! Hum! Hum, mal posso esperar! Haha! O que há de errado? Uou! Estava cheio de pedacinhos! Decepcionada que não tem doces grandes! Carrie começa a trabalhar em seus chocolates! Vamos ver o que ela acha dessa catástrofe! Uau! Uau! Quase pronto aqui! Uou! É um bolo de chocolate! E agora o toque final! É absolutamente perfeito! Nossos amigos pedem pra ajudar! Tá bom, tá bom! O bolo de doces é um esforço combinado! O trabalho em equipe faz o sonho funcionar! Tão legal! Aproveitem, meninas e menino! Isso vai ser delicioso! Aí sim! Crocante! Uh! Experimente esses mini ovos também! Ai, tão bom! Rina, qual é a sua avaliação? Mega gostoso? É a vez do Danny! Hum, hum, hum! Que dia ótimo! Ok, vocês três! Prontos? Festa do frango! Minha nossa! Isso é comida demais pro Danny! Sério? Uma montanha pro nosso menino! Divirta-se, senhor! Carrie fica com um tamanho normal! Ah bem, ainda é delicioso! Hum! O quê? Molho! Isso! Exatamente o que eles estavam perdendo! Vocês vão precisar de muito! Ah, sim! Pode pôr! Muito melhor! Suculento! Ei, a Rina pode pegar um pouco de molho? Os dois dizem não! Sem chance! Vamos mostrar a eles, não vamos? Vamos fazer o nosso! Com pimenta bem picante! Ah, sim! Vamos adicionar outro ingrediente! Cebolas! Mais alguma coisa, senhorita Rina? Uma gota de molho ultra picante! Bem, uma gota foi o eufemismo do ano! E agora vamos misturar, beleza? Ligar! Poção picante! Temos que disfarçar nossa mistura! Despeje-se bonitinho! Estamos quase prontos pra ação! Pronta? Bem... Um adesivo! Um adesivo pra fechar o negócio! Rina oferece pros amigos experimentarem o molho! Eles concordam! Isso tá prestes a ser um baita desastre! Total! Eu tô com medo! Agora pro teste do sabor! Aí vem! Ah! Quente! 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 Sua receita literalmente fez os nossos amigos cuspirem fogo? Pagrão! Oh yeah! Chiclete delícia! Rina mandou bem! E dê! Ele tem um extra bom! Tão doce! Sinto muito! Mas ei, o trio tá feliz com os doces que tem! Eu também ficaria! Muito delícia! Carrie? O que você tá fazendo? Torre legal! Uou! Não creio! Cubo gigante de chiclete delícia! Danny, experimente! Essa vai ser a maior bola do mundo! Pronto pra enfrentar esse grandão? Nossa! Você comeu tudo? Aí vem! Uou! Cuidado! Sua falta de noção espacial é assustadora! Abram! Uou! Hambúrgueres verdes! Rosa também! E azul! Quem poderia esquecer de você? O pobre Dan só tem um sanduba! Uop! 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 Ainda é incrivelmente bom! Yum! Vá em frente, verdinha! Vá em frente, verdinha! Que delícia! Isso! Azul! Problemas em dobro! Nossos amigos tão se divertindo muito! Tão delicioso! Rina tem uma ideia! Rina tem uma ideia! Joga seu hambúrguer no Danny? Sem educação! Ai! E sabe de uma coisa? Um pra Hailey! Puxa vida! Guerra de comida! Iniciar! Pam! Pam! O que foi? Desvie! Se você puder! Aqui ela passou perto! Jess! Tenho uma bola extra pra você! O que vem fácil, vai fácil! Obrigada, Jess! Ei, pessoal! Hailey tem uma refeição duvidosa! E pro Dan? Yum! Nada mal! Rina? Um grande bolo azul! Sinto muito, Hailey! Você é a única sem uma verdadeira delícia! Vamos deixar isso pra trás! Xuxi? E mastigue esse pepino cristalizado! É... Não é fã! Sim! Parece que nossa garota tem um plano! Haha! Fatinha e pique! É um dia de spa, bebê! Espere pra ver! A pele da Hailey vai estar brilhando rapidinho! Tão legal! Danny! Sua vez! Mergulhe seus palitos de chocolate na pasta! Tão rosa! Tão yum! Ah! Sim! Lina! Temos um bolo pra fazer! Muito engraçado, Danny! Pausinhos! Obrigada, Hailey! Ei! Mandou mal, Rosinha! Tanto faz! Vamos cortar mais alguns? Vocês não tão dando paz à nossa garota, né? Ah, não! Pouco mais baixo, ô baterista! Hora do rock! Yeah! Yahoo! Uhul! Isso foi insano! Rina, tá pronta! Vamos empilhar essa pasta azul! Só que... Talvez não assim! Talvez possamos fazer um bolo de mármore! Despejem todos os sabores! Eu gosto dessa ideia! E nossos amigos também! Vai! Uhul! Que beleza! Trabalho maravilhoso, turma! É! Eu acho que você vai ter que dividir, azul! Ah! Meu! Senhora mendiga? Placas? Danny ganha uma única gota de refri! Rina pega uma lata inteira! Hailey? Sem latas de refrigerante? Uhul! Tô gostando do som disso! Rina? Você tá pronta pra encher? Olha só como essa coisa é neon! Incrível! Aí vem! Sua gota gasosa! Ah, cara! Sinto muito, amigão! Hailey! Prepare-se! Lá vem o seu yams! Uhul! Espera! Não! Vamos precisar de outro copo! Pensa! Mega taça! Mas tem certeza de que será o suficiente? Não! Para! Para! Inundação! Não tem como parar isso! Que desastre! Glug! 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 Outra coisa agora! Minha nossa! Acho que estaremos seguros por mais vários galões! Mas não muito mais depois disso! Oh, cara! Hailey tá prestes a explodir! Ugh! Parou! Ah! Ah! Saindo das orelhas e acertando seus amigos! Hailey! Ok, vocês três! Blueberries pra nossa arena! A boa e velha melancia pra Hailey! E uma pitaia pro Dan! Legal! Aproveitem suas frutas! O episódio mais saudável da história do nosso canal no YouTube! Ha! Ha! Você viu os dentes da Rina? Totalmente azul! De qualquer forma, vamos cortar essa pitaia! Isso parece incrível! Aproveite, Rosinha! Teste do sabor, por favor! Que sabor exótico! Meninas? Dan, você tá se sentindo bem? Um caso de catapora de pitaia? É hora da melancia! Ah, sim! Algumas fotos dessa delícia gigante são obrigatórias! E isso dá a Rina a oportunidade perfeita de pegar o lanche da verde! Mas por mais que tente, ela simplesmente não consegue entrar no rosa de dentro! Hailey, você vai querer ver! Uma serra? Nossa amiga! E dentro? Tem outra melancia menor! Afinal, é pra menina verde! Apenas melancia dentro de melancia! Vamos lá! Último! E... O quê? Você tá brincando? Ah, que seja! Rararar! Rararar! Tchau, tchau, melancia! Ha! Feio! Vai! Duas bacias de Nutella! Que incrível! Sinto muito, Betty! Você tem a tigela pequenininha! Hum... Hã? Talvez seja você, Heiley, que ficou com a tigelinha! Sinto muito! Mil minis? Que piada! Ok, Betty, vamos comer! Uh! Isso é fabuloso! Hum... De qualquer forma, temos um trabalho a fazer! Você sabe quanto tempo leva pra comer mil mini-choques individuais? Woo-wee! Haha! Hã? Ideia! Sim! Heiley tá pronta pra fazer isso! Coloque todos os doces! Okidoki! Mais o quê? Torre de mil camadas! Como você fez isso! Absolutamente incrível! Uh! Ideia! Betty, o que você... Betty! Ai, minha nossa! Duas formas de ver isso! Uma bagunça ou um chocolate grátis! Lá vem os doces! Hum, hum, hum! Você tem que admitir, isso parece muito bom! A pirâmide de arco-íris super delícia! Tão gostoso! Obrigada, Betty! Vamos festejar com essa criação incrível! Hum! Uh! Ah! Um trabalho bem feito, sério mesmo! Om, nom, nom! Eu queria... Eu queria poder dar uma mordida! Aproveitem, meninas! Vamos, Betty! Entra aí! Vocês duas estão prontas? Vamos nessa! Uma fonte de chocolate! Ah, cara! Uh! Tão gostoso! Vamos lá, meninas! Eu sei que vocês querem chichar esses doces! Ah, cara! Sim, sim! Não antes de um pequeno teste de sabor! Tão bom! Tão bom! Hum! Já sei! Betty pega um copo! Agora encha com crocância! Aham! Perfeito! Quase lá! O que agora? Ela pega um... Copo gigante de cereal! Como você fez isso? Agora mergulhe! Ai, Betty! Que gênia! Bebendo chocolate de um copo de guloseima de arco-íris? A vida pode ser um sonho! Ok, Hales! Vamos nessa! Ela joga seu pirulito! Haha! E então encha a tigela! Garanta que chegue nos quatro cantos! Ok! Acho que tá pronto! Haja rápido! Antes que a pipoca desça! Boa! Parece ótimo! Ah! Haha! Agora tire o chocolate! Aí vem a maravilha! Pronta! Haha! Ah! Meu clima favorito! Chuva de pipoca doce! Oh! Tão da hora! Aproveite, doce reine! Isso parece incrível! Tchó! Isso tá dez barra dez! Betty, você vai querer ver isso! Ei, rainha crocante! Hmm... Olha pra fonte! Ah, não! Todo chocolate! Acabou? Abram! Sim! Oh, uau! O único! O incrível! Picolé de gelatina! Hahaha! E um bônus! Mergulhe suas gelatinas em qualquer molho de doce que você possa sonhar! Sim, sim! Parece que a senhorita B não tá perdendo tempo! Uh! Olha só essa crocância! Absolutamente delicioso! Om nom nom! Bah! Mais, mais! Iiii! Pobre Hailey! Vamos lá, amiga! Ideia! Eu a Xuxa! E de novo? E de novo? Todo chocolate? Você é intensa, gata! Hum... Carambulas! Uou! Isso é o que camadas sobre camadas vão dar! Betty! Betty! Você não consegue dar uma única mordida! Hahaha! Ah! Tá bom! Aspirador colate! Nada é tão forte quanto ele! Haha! Melhor sorte da próxima vez, sozinha! Agora, Betty tem um trabalho sério a fazer! Vamos chuchar? Vamos chuchar! Uh! Uh! Ah! Um montão de chocolate? Curti isso! E agora, vamos começar o desafio! E aê! Preparem-se! Hailey! Você se deu bem aí! Um Tony por outro lado! Um único bolinho! Vamos por cobertura nesses filhotes de arco-íris! Carregue no granulado! E não se esqueça do chocolate! Ei! Essa explosão de sabor tá prestes a explodir suas cabeças, pessoal! Vai! Bam! Boa! Tão lindo! Eu poderia chorar! Vamos cuidar do resto agora! Eu gosto dessa ideia! Boom! Bam! Pow! Hailey! Você é uma fera! Parece perfeito! Impecavelmente delicioso, é claro! Torre de panqueca de chocolate! Aí sim! Mais! Mais! Ok, Tony! Vamos decorar a sua coisinha! Se pelo menos fosse maior... Se pelo menos fosse maior... Hailey! Hailey! Meu! Ei, mano! Que grosseria! Ai, cara! O Tony não vai parar por nada! Vaza! Essa garota não tem um minuto de paz! Ah! Tune! Tá bom! Você vai ver! Onde ele tá? Assim! Bam! Explosão de sabores! Boa! E parece que... Todos estão felizes! Agora, pega aquele bolo! Ai, sim! Muito bem, pessoal! Hum! Granulado gostoso! Ei, pessoal! É hora do bolo! Coisa boa, hein? Aí sim! Aposto que vamos precisar decorar com alguma coisa! E guche! E aí vem as guloseimas! Como esperado! Maravilha! Eu não acho que a Hailey poderia pedir um docinho melhor! Agora, Tony! Puxa! Pimentas vermelhas picantes? Nossa! Elas são tão picantes que foram proibidas em alguns países! Mas acho que o Tony tá pronto pro desafio! Ele consegue lidar com o calor? Estamos prestes a descobrir! Ok! Ai, Mia! Kate! Ah! Tony! Ai, cara! As coisas ficaram sérias! Ei! Eu só ajuda! Deixa comigo! Uf! Obrigada! Eu acho! Ei! É hora da melancia, bebê! Ai, cara! Boa sorte em cortar isso aí! Eu acho que o camarada tem um plano de jogo! Tô ouvindo! Só corte! E BAM! Eu não tava esperando por isso! Que delícia! Os doces favoritos do Tony! Ele pode comer um monte! Só não deixa sua mãe ver isso! Tchau! 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 Que gostosa! Nunca vamos ficar sem guloseimas! Tchau! Olha, eu não tô reclamando! Hum! Gigante! E é... Um brinquedo de pelúcia? Sem problemas! Hã? A varinha? Perdeu a magia! Ô, garotas! Sinto muito, Ri! Qual é? Não é justo! Uau! Sim! Hahaha! É de moinho-inho! Vai! Devo me preocupar! Contemplem! A maneira mais eficiente de chupar pirulito! Sim, senhora! Cara! Não precisava disso! Temos um pirulito! Hum! Ideia? Meu! Rina! Não foi legal! Rosinha nunca vai saber! Hã? O que foi? Os pirulitos! Eles compactaram! Olha! Tudo feito! Segunda rodada? Ah! Estou chegando! Rina! Esse pirulito não é seguro! Me dá! É meu! Aqui! Bom! Meu! Vamos ficar aqui o dia todo! A menos que... Rosinha quebra o pirulito! Meu! Oiê, meninas! É hora de comer! Vocês topam! Rosinha! 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 Perdedora! Olha só isso! Balde de miojo! Não se esqueça de adicionar esse molho! Molho! Tudo bem, Rui! Boa sorte com isso! Pauzinhos! Não para os fracos de coração! E esse turbilhão? O dispositivo perfeito pra comer macarrão! Sim! Vamos lá! Temos que mandar ver! Ela não pode aceitar isso! Solução força bruta! Quando em dúvida... Slurp! Slurp! Ah! Hum! Aham! Não! Mão mal! Ai! Tudo bem! Vem aqui! Ok! Ah! E... Ela suga seu caminho pra... Como é que é? Isso foi um banho de dinheiro? Prisão? E... Essa localização dispensa apresentação! Cem camadas de melancia! Irina? Espero que você tenha dominado a arte da espada! Ai! Um corte perfeito! Agora é hora das colheradas! Enquanto Rina tá tomando sorvete da natureza... Temos que cuidar dessa torre! De volta pra você! Hum! Uh! Honey jelly! Uh! Cara! Eu gosto de onde estamos indo agora! Xuxa! 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 Hum! Sim! Agora estamos fazendo ciência pra valer aqui! Misturando o doce e o soldado! E é bom! Uh! Nham! Hum! Oh! Agora pra um mimo muito especial! Delícia dourada! Vai direto pra melancia! Oh! Como um mel dourado! Ai-ya! Pou! Ah! Eu nem quero saber que tipo de mágica foi essa! Ah! Você quer jogar sujo? Agora é sério! Ih! Não! Não! Salve-se! Coma quanta melancia quanto puder! Ami-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi! Hum! Ah! Não! Não! Se protege! Piu-piu-piu! Você não vai querer estar na frente dessas sementes ou... É! Tchau! Um e... Dois e... Torre! Uh! Uau! Rina tá certa! Ok! Vamos pegar um pouco do nosso próprio super mimo! E outra coisa! Piu-piu-piu! O que você acha disso? Ué! Bravo! Eu posso fazer isso de novo! Ok, então! Vamos dar uma chance a esses doces, cara! Nham-nham-alícia! Pop! Nós vamos ficar aqui por um tempo, não é? Ai, minha nossa! Mais! Sempre mais de onde isso veio! Você ouve a ótima notícia! Sempre tem mais, mais, mais! Aham! É, com licença! Falando nisso... Já chegamos, mãe! Um e... Dois... Quatro! Estamos quase lá! Uuah! Já chega! Loirinha tá aqui pra apimentar a diversão! Sirva as delicinhas delícias! Uau! O que você tá fazendo aqui? Tô animada! Ah, mesmo que eu não saiba o que tá acontecendo! O que nossa amiga tá fazendo? Oh! Pra mim? Não precisava! Essa é a coisa mais legal de todas! Ah! E isso não é tudo! O toque final é um gole de refri! Hum! Isso! Coloque nos pratos e veja a mágica acontecer! Só espere... Poderes do arco-íris ligar! Ush! Isso sim que é incrível, hein? Dá uma olhada! Uou! E é tudo pra nós! Vamos tomar esses pratos! Skittle-wittle-wittle! Você é uma delícia! Olha só pra isso! O que no microscópio... É essa criatura! Ah! Vamos precisar de equipamento de laboratório de primeira! Hã? Não pergunte! Vamos só dizer que é um projeto de química caseiro! E definitivamente não pergunte! Ah! Sobre a tesoura! Ah! Eu tô só zoando! Vamos usar as pinças! Depois de assustar a Lúcia meio caminho do espaço sideral, Nesse decide que é hora de identificar esse belo espécime! Realmente um belo exemplar! Ah, sim! Mini hambúrguer microscópico! Você é meu e... Você é decepcionante! Oh! Não me diga que você sentiu alguma coisa! Lucy não tem nada! Foi mal, amiga! Deixa pra lá! Iiiiih! Aproveite! Esse hambúrguer deve ter demorado pra ficar pronto! Aproveite! Mas como? Alguma ideia? Hã? Aperta! Poxa vida! Bem, você vai comer isso? Porque eu me voluntaria com a limpeza! Podem abrir! O quê? Tão pequenininho! Pode crer! E pra Lucy? Ah! Senta melhor! Tão pequenino! Quer saber? Hum... Ok! Gigante! Blá blá blá! Quê? Uau! Um feitiço de gigantar! E aqui tá seu parmesão! Ah! É simplesmente perfeição! Esse dia tá virando pra Nancy! Queijo? Uma pizza mágica? Olha só a reação da Lucy! Não achei que iríamos nos dar tão bem, loirinha! Hum! Bem, acho que é uma pizza individual, afinal! O quê? Ela tá destruindo aquela coisa! Ami 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 am! Tudo feito! Tudo cheio? Lucy, vai! Aqui tá o seu queijo! Ah! Não exagere! Ou então você vai acabar com o queijo, com o adicional de pizza! Ai minha nossa! Rala rala rala! Ainda tá nessa? Nós nem fizemos nada no queijo! Oh Nancy! Eu te entendo! Há quanto tempo estamos aqui, afinal? Lucy? Lucy! Ah! Acho que ia descansar um pouco! Mi 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 mi! Ah! Aham! Aham! Uau! A mega montanha do queijo é sua! Mais alguém preocupado com a dor de barriga? Não? Só eu? Hum! Lucy! Melhor não acordar! Por que você não quer ver isso? Ai minha nossa! Isso é incrível! Hum! Lucy acordou! Hã? Queijo? Você! Essa barriga? Meu queijo! Ela trabalhou duro pra isso! Obrigada por assistir, pessoal! Novos vídeos tão saindo o tempo todo! Então não esqueça de se inscrever, apertar o sininho e deixar um comentário! Tchau, tchau!